E aí, nerds, cinéflos e tatuados! Eu sou o Faustino Neto, nerd tatuado. Eu estava com saudade de produzir vídeo. Passei por algumas coisas que não consegui produzir vídeos. Fiquei... Em outro vídeo eu vou explicar as coisas que aconteceram para não gravar vídeo durante um mês. Foquei mais no site, mas quem sabe um dia eu explico melhor realmente o que aconteceu. Mas chega de delongas, vou assistir o trailer que saiu das Panteras. Pela imagem do primeiro post, é esse aqui que vocês estão vendo aqui em cima, que eu não gostei. Não tenho nada contra essas três atrizes. Uma parece até a Paula Fernandes, mas nada contra elas. Vamos assistir, eu só posso reclamar de algo depois que eu assisti. Eu vou conferir agora com vocês esse trailer. A atriz que parece Paula Fernandes é a atriz de Aladdin. Trailer oficial. Eu vou conferir agora. Eu posso dormir à noite. Eu sou a lead programmer de um produto que pode revolucionar a indústria. Mas há uma possibilidade que pode ser weaponizada. Alana, eu preciso ir. Não! Você não é a atriz? Não, eu sou Jane. Oh! Quem é você? Eu sou Basley. Bem-vindo ao Pound's Agency. Nós existimos porque tradicional law enforcement não pode se manter. Eu não gosto disso, garoto. Vocês são, tipo, ladies spies. Transformer, my six. Oh, Deus. O que você fez? Defend? Eu compresso as corraltas e deoxygenado as brainstem. Isso parece doloroso. Não se preocupe. Ele vai se acordar. Não se preocupe. Ele não faz. Sabina runs o jogo. Você sabe o que? Eu sei. Vamos pegar a arma antes que se torne todo o novo padrão. Favore. 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 Oh, meu Deus. Oh, men. Deixa eu só parar de tocar. Um pouco de isso... ...blows up. Eu amo os fostos. Meu favorito. Jane, você está flutando com a handsome nerd? Claro. Claro que não. Não, não, não. Não. Me comprou, infelizmente. Não tem nada a ver, velho. Assim, nós viemos de umas panteras, mas... Panteras. E essa é uma frustração que nos traz... São três grandes atrizes, mas... A morena não é tão conhecida como as duas. Mas uma acabou de fazer Aladdin. Se destacou bem no Aladdin. Vai sair a nossa crítica de Aladdin aí. Uma se destacou em Aladdin. Vai sair a nossa crítica aí em vídeo sobre o filme Aladdin. Vai estar aparecendo aí no card se já saiu. Quando sair vai aparecer aqui. Mas não me entrou. O trailer não trouxe... Tentou trazer uma emoção, uma empolgação. Que não. Que nem fez nada. Eu vi assim, o trailer eu olhei... É mais um trailer normal. Não tem tanta ação. Não tem tanta... Não tem... Oh, meu Deus. Isso aconteceu. Não. Não tem nada. Nada. Eu fiquei só assistindo. Desculpa pela reação. Deve ter feito nenhuma reação assim que vocês esperavam. Empolgação. Não. Não deu. Não deu seu. Esse trailer das panteras... Posso ser que no segundo trailer eles revejam e melhorem as coisas. Façam com que a gente se empolgue mais nesse trailer. Mas a princípio não tem empolgação nenhuma. É um trailer que faça você comprar a nova equipe. Eles vão usar bastante humor. Vão usar a atriz de Crepúsculo como a atriz principal. Como a... Mas não foi. Espero que vocês tenham gostado dessa reação. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece de inscrever aqui no canal. Para receber notificações. E a gente vai fazendo com que a gente pode produzir conteúdo. Porque assim... Eu tenho uma vida... Eu não vivo disso aqui. Eu trabalho... A Secretaria da Educação do Estado de Alagoas é uma produção muito complicada. São mais de 320 escolas que a gente toma conta. De informática. Projetos dentro da Secretaria. E não dá para estar produzindo conteúdo como eu gostaria. Eu estou em uma cidade nova. Sem família. Tem filha. Tem mil coisas para cuidar. Mas... Eu sinto falta de bater um papo com vocês. E eu vou trazer mais coisas aqui. Fiquem ligados. Que vocês vão gostar. Eu vou tentar estar mais... Teto a teto com vocês. Conversando. Beleza? Valeu galera nerd. Fui. E aí... Teto a teto. Beleza? É... Teto a teto.